A Prefeitura de Goiânia encerrou a programação especial da Semana do Meio Ambiente com a entrega de mais de 3 mil mudas de várias espécies. Frutíferas, espécies nativas do cerrado, a população, ela recebe uma orientação técnica de como plantar, local para plantar essa árvore, para não gerar ali qualquer transtorno para ela no momento posterior. A partir de agora, quem quiser adquirir alguma muda para plantar em casa, pode procurar a AMA através do Disque Árvore. Os técnicos da gerência de arborização vão dar toda a orientação técnica e a AMA vai levar até a sua casa a árvore e ali te auxiliar ainda no plantio, se for necessário. Durante a distribuição das plantas, a população pôde também fazer a entrega de materiais recicláveis. Recolhemos bastante material, plástico, papelão, garrafas, pets, que a população trouxe aqui no momento que veio pegar sua muda, já trouxe o material e esse material já está sendo destinado às cooperativas. Muito importante para arborizar a cidade, deixar o clima melhor. Muito bom para a nossa cidade ficar bem verde, bem bonita.